O hino do Brasil, a Ludmilla, né? Tá empolgada, tá estourada nas redes sociais. Canta aí, vá. Tá vendo? Melhor que a Ludmilla. A Ludmilla errou. Errou o hino do Brasil, o papagaio. Vá. Vai, canta. E se a gente tá subindo mais alto que ela, se zanga, viu? Vai, rapaz. O hino do Brasil, o hino, vá. Olha, ela subiu pesada agora, aquela volta pesada, que é gás do outro. Aí, fica bem. Olha. É que ela se zanga. Vai lá, vai dar uva, não? Se a feta. Mas tu acha que ia mais do que ela, ela se zanga? Ficou brabo mesmo, aí. É isso aí. Aí, ó. Vai. Bora, raiz do sertão. Vai pro Velha, raiz do sertão. Cuide, cante. Ouviram, dois pirengos? Ó.